Olá, sou a Sandi Kiki. Eu sou a Lili. E vamos mostrar-lhe uma proteção contra caninhos, tipo cães ou ovos e raposas, para protecermos. Aqui nas dunas, e ao fundo, há raposas e aqui há alguns cães. Mas há um bocadinho aqui fiz. E também acho que não. Acho que não. Mas não sei, nunca sei. E primeiro, nós tivemos muita sorte por arranjarmos este pau gigantesco. Este aqui. Que serve para fazer o que a Didi está a fazer. Para tirar assim, para afligentá-los. E fazermos assim. E vou começar pelas proteções da fete. Primeira proteção. Espinho. Proteção. Espinhos. Espinhos aqui à volta para o canjo. E depois, isto aqui. Vocês nunca sei descobrir. Isto é uma esponja. Muito fácil. Lili, faz oque é para fazer. Para quê? Para que é que isso serve? Para de corredal. Pois. Eles vão assim? Ok. E esta coisada azul? Também é uma boa técnica. Não sei se resulta, mas como é a única cor vibrante daqui, os podem pegar nela e irem-se embora. E também, tem aqui estes espinhos da frente. Para os queijos não saltarem. Queijos e as outras coisas. É assim, saltarem peixe. Não! E para. Saltem peixe de barco, então podem se espetar. E da forma é que eu acho que não queremos o que aconteça aí. Mas pode acontecer. Mas fica bem. Ou uma raposa. Vamos fazer um pássimo. Tem estes espinhos aqui, assim da frente. Mas não saltem para o outro lado. E também, eu pulo aqui esta proteção bem rígida. Porque eu posso pensar que aqui não dá, mas pode passar para o outro lado. Sim, por isso é que pulo assim. Este aqui. Até tem aqui uma coisa para... Tinha, mas ali ainda tem. Aqui uma coisa para agarrar no pão. Três espinhos aqui. E esta proteção de raseiro. Que este pau aqui grande. Para ficar assim, tipo porta. E este aqui igual a tipo porta. Também estes paus para isto não cair. Ou também para eles não passarem por baixo. E este pau para eles não entrarem por aquela entrada. E se não tinha mais alguma coisa. Também este pau. Eu já mostrei o que é que ele faz. Mas ainda não disse quem decodrar ele. Encontra um pau bem... Bem longo. Para eles afugitarem-se logo. E para o perto de vocês. E depois... Depois fazem assim. E eles podem fugir ou não. Mas depois a moraga está a seguir. Também posso. Achas? Achas que podes? E achas que eu não vou dar uma chicotada com o pau antes de tu fugir? Isto é mais para raposas e vobos. Porque eles são muito mais furosos do que os cás. Mas também pode-se vir. E não podemos esquecer. Uma coisa confortável. A ganha. Ou a outra. E também temos isto aqui. Pusca o cão. E ele vai buscar. Não disse. Até a Dini vai atrás. E por isto... E esta é a nossa grande proteção contra caninhos. Também pode-se vir para outras coisas a ser caninhos. Mas foi feita para caninhos. Porque eu acho que um hipopótamo não vai chegar aqui. Vou-se correr aqui. Obrigada. Não, vou chegar aqui. Vou pegar isto e vou embora. Acho que eu acho que é isso. Também porque o hipopótamo passou por aqui e destruiu o que vai pela frente. Mas pronto. Adeus! Adeus!